Uma esposa botou o detetive do programa atrás dele, do marido, exatamente, são casados, né? Ela tem 27 anos, ele tem 28, o nome dela é Karen, ela botou um detetive do programa atrás do marido. Agora ela tá meio desconfiada de algumas outras coisas, não é só de traição, de outras coisas que vocês vão saber. Agora, o detetive foi atrás dele, agora antes eu quero chamar a Karen aqui. Karen, pode entrar, Karen, entra aqui, tudo bem com você? Entra aqui, venha, 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 tudo bem com você? Muito prazer, não tá bem, né? Tá, não tá bem, pra botar um detetive atrás do marido, é porque não tá bem mesmo. Agora, por que você tá colocando o detetive atrás do marido? É que assim, eu conversei com ele há um tempo atrás, né? Vocês são casadas há quanto tempo? A gente estamos juntos há um ano. Há um ano? Morando juntos, como marido e mulher? Dois meses e meio. Não, morando junto com o tempo? Dois meses e meio. Dois meses e meio? Isso. E juntos há um ano? Isso. Mas estão casados, então? Vivendo juntos? É, vivemos juntos. Vocês vivem como marido e mulher? Isso. Ok, entendi. E aí? Então, tivemos uma conversa um tempo atrás e eu falei que eu não queria ter filho. E depois disso ele mudou, ele tá bem distante, tá estranho. Você não quer ter filho no momento, você falou pra ele. Não, eu não quero ter filho. Ah, você não quer ter filho, não é agora, é nunca. Nunca. Não tem vontade. Ah, você não quer ser mãe. Isso, não tem vontade. Não tem vontade. E depois disso ele começou a ficar estranho. É, distante, quieto. A gente vive mais agora com dois estranhos em casa. Quer dizer que você desconfia que o seu marido tá aprontando alguma coisa. Sim. E tem uma outra coisa, né? E ele tá chegando, ele tá tendo uma atitude muito esquisita. Por exemplo? Ele tá trazendo roupa de criancinha, de bebê, pra casa. Ele tá levando pra sua casa roupa de bebê? Sim. Bebê? Mas bebê como bebê? Roupinha, roupinha, sabe? Roupa de... Pra bebê. Recém-nascido? Isso. De recém-nascido? De bebê. Peraí. Você tá desconfiado que ele tá... Eu não sei. Você acha que ele tem... Tem outra. Tem outra. Tem outra família. Tem outra família. Isso. Tá construindo outra família. Já que você não quer ser mãe, você acha que ele tem filho de outra pessoa, de outra mulher, tem uma outra família? Pode ser. É isso? Será? Eu tô desconfiando disso. Você acha que é isso? Por isso mesmo que eu pedi pra seguir ele. Colocar o detetive do programa. Sim. Bom, o programa colocou o detetive atrás dele. Você quer saber o que te comentou dele? Com certeza, quero sim. Você tem certeza? Tenho, quero saber sim. Você vai tomar um choque. Não, não tem problema. Eu quero saber. Você vai tomar. Eu quero acabar com isso. Preste atenção. Esse programa já teve de tudo. até extraterrestre. Agora, o detetive do programa seguiu mesmo o marido dela. O marido dela chama o Wellington. Então o detetive foi seguir o marido dela. Você acha, como você disse que não quer ser mais mãe, não quer ser mãe mesmo em nenhuma época. Não é isso? Você disse que não nasceu pra ser mãe. Você disse que é teu marido. Isso. É isso. E aí, pra cá, ele começou a aparecer com roupinha de criança. De bebê, isso. É isso? Sim. De criança? De criança. Estranho, né? Quer saber o que o detetive descobriu? Com certeza. O detetive seguiu os passos dele. Tá vendo aquele monitor ali? Tá vendo aquele monitor? Sim. Ali bem na tua frente. Aqui, ó. Esse aqui bem na tua frente. Tá vendo? Sim. Ali é que você vai saber o que o detetive do programa descobriu. Até agora você tá vendo só teu rosto ali. O telefone só tá vendo você. Tá pronta pra ver? Ou quer desistir? Não, eu não quero desistir. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vou dizer uma coisa pra vocês. Já vi de tudo nesse programa. Como eu disse, até extra, até resto. Agora, isso... Ni na, ni na, 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 na. Vocês vão ver o que o detetive do programa descobriu do marido dela. Tá vendo a tela? Sim. Pode colocar, Rafael. Oi, João. Esse aí é o Wellington, marido da Karen. Depois de uma discussão que eles tiveram, ela anda bastante preocupada com a rotina do marido. E olha ele no celular aí, João. O celular na mão, olhando. Olha, você tá vendo ali? É o seguinte, por exemplo, ele tá numa praça. Você conhece aquela praça? Não, nunca passei lá. Agora, o que eu tô achando estranho, que ele tá olhando no número do celular dele e tá ligando no telefone público, no orelhão. E ninguém mais usa o orelhão. E continua olhando no celular. Tá estranho. Ó, agora, você tá vendo assim? Essa cena é o seguinte, ó, você tá vendo? Sim. A perseguição que nós estamos fazendo com ele, com o detetive que a gente tá fazendo, ele entrou num banco. Igual desse local, não? Não, não. É o banco que ele tem conta, mas esse local... Não, então você conhece o local. Não, só o banco, né? Só que o local desse banco, não. Ah, sim. Olha aí, lá na frente, João. Um lugar em construção, João. O que é isso? Será que ele tá procurando emprego, João? Pela fachada, é uma farmácia em reforma. Continua caminhando. Olha lá, olha lá. Ó, tá em reforma, tudo em reforma. Agora, olha só, ele tá entrando numa loja de calçados. Ele tá precisando comprar sapato, tênis, essas coisas? É, ele meio gastou. Ele é muito consumista? Sim. Ele gosta de gastar? É. Olha só. Saiu sem nada na mão, hein? Tá escondido aqui, João. A gente tá escondido aqui, ó. Agora, parou numa loja de criança, olhou a vitrine, rapidamente, foi embora. Ó, ele entrou numa loja, ele entrou numa loja de roupa infantil. Muito estranho. Muito estranho. Ah, mas você falou que ele leva pra casa a roupa infantil? Não, então, essa atitude é muito estranha, né? Ele leva uma roupa infantil pra casa? Será que ele tem filho? Mas a roupa infantil é de roupa de criança de 10 anos, por aí, 8 anos, por aí. Será que ele já tem filho grande? Será? Será que é isso? Você tá muito bem escondido, então, que pra mim ele não tem filho também. E saiu com a sacolinha na mão. Agora entrou numa autoescola. Sabe que ele quer tirar carta? Pegou a informação, ó lá. Saiu com um papelzinho. E a sacola continua na mão do Wellington. Pelo menos o celular não usou mais. Isso já pode ser um sinal. Nós estamos falando pro Brasil inteiro. Ali é um dentista, hein? Ali é um consultório dentário. Ali ele tá indo no dentista. Ó, ele saiu, já tem 40 minutos. 40 minutos que ele ficou lá, tá vendo? 40 minutos e ele ficou no dentista. Agora um lugar aqui que é impossível a gente identificar. O que ele tá fazendo? O celular na mão de novo, olha pra cima. E saiu do lugar. Agora pegou um carro. Ó, é o seguinte. Ele saiu com o carro. E aí, na hora que o Detive foi perseguir ele, o Detive perdeu ele. Ó, mais um dia na cola do Wellington, hein? Mais um dia que a gente está seguindo os passos do Wellington. Quando a mente sozinho, por um caminho, até então desconhecido. Olha pro lado, olha pro outro. Será que ele tá desconfiado de alguma coisa, hein? De novo, olhando o sapato. Chinelinho. É um chinelo infantil. E saiu com a sacola de novo. Saiu com outra sacola na mão. Ele tá entrando num hotel com uma sacola. Ele te falou que ia ficar hospedado em algum hotel? Não, o hotel também dá pra fazer bobagem também. Ele tá saindo do hotel com uma camisa diferente que a que ele entrou. O Detive tá abordando ele. Ih, rapaz. Ele ficou furioso com o Detive, tá furioso. Tá discutindo, tá? Olha só, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Ficou nervoso, né? Vocês não têm ideia por que que ele ficou furioso com o Detive. Vocês não têm ideia. Você não tem ideia. Ninguém. Você sabe o que é? Não sabe deles. Sei. Sabe, não sabe? Eu sei. Vocês vão... Você tem certeza que você quer ver? Tem. Gente. Vamos até o final, tô aqui pra isso. Meus amigos, você que tá me vendo, você não tem noção. Você pode pensar qualquer coisa. Você quer ver mesmo? Quero, quero. Eu quero acabar com tudo. Ele tá aqui. Quero tirar minha dúvida. Ô, Eliton, entra aqui, Eliton. Entra aqui. Vem cá, meu amigo. Entra, meu filho. Tá com medo da tua mulher agora? Tá com medo dela? Tudo bom? É, senta aí, ó. Aí, ó. Detetive seguiu você, você ficou todo bravo com o Detive. Não, senta do lado da tua mulher. Senta do lado dela. Tá com medo agora? Tá devendo? Senta do lado. Tá devendo? Tá com medo da tua mulher? Tava fazendo coisa errada, com certeza. Pra tá com medo agora? Faz as coisas erradas, tá com medo? Queria ver na tua cara? João, essa pessoa que ela é feliz e não sabe. Eu banco ela, eu banco o cachorro dela. Ah, é? E ela é muito desequilibrada e pra mim não... Eu, desequilibrada? Você que é cretino. Você que não consegue ficar com uma mulher só, não consegue sossegar. De quem? Você é um lixo. Pô, não fala assim também com o cara. Lixo, é um cachorro. Não, pra tá num hotel. Pra tá num hotel, não. Ele tem casa. Ele foi se encontrar com algum cliente lá, meu. Que cliente? Você não trabalha com motorista? Eu trabalho. Então, só se você for amante dele, cliente, pra se encontrar no hotel. Pra se encontrar com cliente, a gente se encontra no restaurante. Vou te dizer uma coisa. Não é hotel, não. Eu te dei uma chance, voltei com você. Olha só, larguei minha vida, larguei a minha mãe. Você é desequilibrada, cara. Larguei minha academia, larguei meus treinos por causa de você. Larguei tudo pra mudar de cidade, pra morar com você. Na realidade, ela faz luta, ela luta UFC. Ela luta? No caso de você, no caso de você, larguei tudo. Larguei. Que ela aqui, já chegou o Paraíba? Porque o Paraíba luta UFC. Vixe! Eu queria ver o Paraíba com ela aqui. Porque o Paraíba diz que encara qualquer uma. Aqui ele apanha até... Eu vi uma vez o Paraíba lutando aí. Você viu? É... Lutou aí. Uma mulher encheu ele de tapas. Ele diz que aprendeu com o Chico Tapadeira. Vou lhe contar. Quer dizer que você não é agressiva com ele, né? Sim. Ah, é? É claro, ele é folgado. Hoje ele é machão. Hoje ele é machão. Tem que apanhar mesmo. Tem que apanhar. Não! Que é isso? Que é apanhar? Claro, tem sim, tem. Se ele é machão desde casa, homem machão tem que apanhar mesmo. Não, mas não tem que... Tem sim. Nem homem tem que... Ó, isso também vai para a cadeia, você, hein? A lei Maria da Penha também serve para a mulher, hein? É que as mulheres... Ele quer vir para cima de mim, eu só me defendo. Ah, é? Não gosta de vir para cima de mulher? Falar eu te amo é fácil. Eu quero falar eu te banco, eu banco ela, eu banco o cachorro dela. Eu também ganho para ele. Eu também ganho. Essa eu vou guardar. Eu ajudo você também. Eu banco aquela casa. Eu ajudo a pagar aluguel. O que ele disse foi ótimo. Tá, seu lixo. Olha só. Cala tua boca. Você sabe muito bem que eu banco você também. Você banca ele? Eu ajudo, eu ajudo bancar. Ele diz, eu ajudo. Sai o dinheiro de mim. Agora o que ele disse eu nunca ouvi na verdade. Eu falei assim, falar que eu te amo é fácil. Eu quero ver dizer eu te banco. Essa foi boa, essa eu vou guardar. Essa eu vou guardar que é boa. Quer dizer que ela te japota... Ela é desequilibrada. Ela tem um sentimento autodestrutivo. Você mudou. Ela é desequilibrada. Você é frio. Você não dá mais satisfação. Você não quer dar satisfação. Fica solteiro. Fica solteiro. Vaza, pega suas coisas e some. Desaparece. Desaparece. Mas não me faz trouxa não. Não me faz idiota. Não faz eu de besta não. Não sou amélia. Você é calmo e ela é assim. Entendeu? Eu sou calmo, João. Olha o cabelo dela. Que coisa maravilhosa. Isso é caro, velho. Eu banco ela. É caro porque eu pago metade. Eu pago metade. Eu pago metade do aluguel. Você é tranquilão. E ela é assim o tempo inteiro. Ela luta. Ela pratica esporte. Eu banco. Eu banco. Ela fala que ela joga na cara. Eu banco. Eu apanho em casa, cara. Você tem que jogar na cara, não. Não tem que jogar na cara. Você apanha. Você tem que ficar quieto. Ficar quieto. Tá? Ficar quieto. Caramba, meu. Porque eu não sou dependente de você, não. Você me vira sozinha também. E eu não gosto de mulher maguila, não. Mulher maguila é ótimo. Vaza. Mulher maguila é ótimo. O que você tá fazendo comigo? Ué, você não me escolheu? Tem que aceitar, filho. Tem que aceitar. Eu vou ser um traste. Você não faz nada. Não me ajuda. Mulher maguila é ótimo. Só sabe comer, deitar e pronto. Só sabe... Meu... Comer e ir trabalhar. Grande coisa. Uma gaia aqui, outra ali não tem nada a ver. Ah, tem sim. Então, quer dizer que eu posso meter galho em você também? Quem janta... Quando você sair e não dar situação, posso levar um macho lá pra casa? Quem janta ruim em casa? Faz um lanchinho lá fora. Eita, mole! Ah, então eu também posso fazer, né? Porque você tá me deixando sozinha? Não. Eu também posso. Você disse que ajuda a bancar a casa. Você não casou com ele? Por que a mulher não pode ajudar em casa? Então, eu ajudo. Ele ajuda, eu ajudo. Mas por que você joga na cara dele? Ele jogou na minha. Ele não falou que ele banca meu cabelo? Eu banco também. Ah, mas você banca o quê? O que você banca? Ué, metade do aluguel, metade das contas, metade do nosso passeio, que a gente nem passeia mais. Não passeia? Depois do que eu falei, ele nem passeia mais, ele só... Ele é solteiro agora. Ele tá vivendo uma vida de solteiro. Mas o que você gosta de fazer? O que você convida ele pra fazer e ele não vai? Ah, num barzinho, tomar uma bebida, né? Assim, descontraído. No cinema. Namorar? Sim. Não é porque é casado que não vai namorar. Com certeza. Mas ele tá dizendo que você é desequilibrada. Você é pronta quando sai. Quando você toma um drink, qualquer coisa, você... Não, não, porque assim, eu não passo. Não, eu não passo dos limites, porque como eu creio... Mas ele tá dizendo que você é desequilibrada. É porque ele é doido. É ele que é desequilibrado. Isso aí vem de mãe, a mãe dela é pior. Não, você... A bruxa da tua mãe é doida. A mãe? A tua mãe dela. Você que é desequilibrada que nem ela. O dia que eu ver alguém elogiar uma sogra aqui, leva um prêmio. Ela que é doida. Ela que criou um lixo que nem você, deu educação. Fudir, cota. Cachorro, cretino. Vem cá, vem cá. Mas vem cá, você também não pode chamar a mãe dele de bruxa. É bruxa. É bruxa. Você não se dá pra cair a mãe dele? Não, a gente conversa porque a gente tem que aturar. Quer dizer, você... Tem que suportar, né? Você tá dizendo que você não gosta da tua sogra. Você atura. É claro, veio no pacote. Agora eu vou contar uma coisa. Você vai dizer pra ela mesmo? Vou. Ela vai ficar furiosa mesmo. Se ela luta o UFC... Qual é um golpe de UFC aí? Você conhece, Tênis? Mata-leão. Mata-leão? Vou falar isso. Mata-leão. 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 Olha só, mata-leão é aquele do que bota pra dentro e puxa pelo escoço? É, enforca. Aquele é o mata-leão? Sim. É o mata-leão. É o seguinte. Eu vou dizer uma coisa pra você. Sei lá, deve ter seus motivos. Você deve ter seus motivos. Diz que em briga de marido e mulher ninguém bota a colher. Agora, não é leve, mas também não é o fim do mundo. É ok? Agora vocês vão ter uma conversa muito séria. Ok? Sim. Tá entendido? Sim. Olha lá, pelo amor de Deus. Aqui não pode nem fazer nada. Wellington, pode revelar pra sua mulher o que que você esconde dela e da família toda. Bom, Karin, por questões de estética sua, você nunca quis ter filho, ok? Sim. Você é uma mulher bonita, o corpo maravilhoso, eu te entendo. Assim como nossa amiga aí, só que a diferença é que ela é caladinha, você é estourada. E... Já tá cantando, mas é a próxima, né? Não, não. É a próxima. É complicado. Não, quer que... Ela tem que furar seus olhos, porque não pode ser uma mulher. Vai morrer sozinho. Cara, eu tô criando o filho da minha ex. Por questão, assim, financeiramente, tô dando amor e carinho. Não sei se você vai levar isso como uma traição. Eu tô criando o filho da minha ex. Você entendeu? Ele não tá traindo você. Ele tem uma ex, tem um filho. Então, o filho da ex. Não é dele o filho, é da ex. E ele tá ajudando, ele tá ajudando essa pessoa com essas roupas que você vê. Ah, ajudando e com certeza tá o caso com ela. Mas então, se fosse pra criar, criar pra lá em casa também. Apesar que eu não quero homem, não quero homem com filho. Peraí, cara, mas não é filho dele, meu. Mas então, fosse pra criar pra lá. Mas não é filho dele. João, acho que daí a parte dela tá errado. Como não quer homem com filho, então também, se você for assim, não casar com a mulher com três. Mas o filho não é dele, é da ex. Então, da ex ainda por cima. Mas qual o problema dele é ajudar o filho da ex? É uma obrigação do pai, né? O imbecil, o imbecil. Fala, ué. Fala, ué. Fala. O imbecil. Posso falar meu sonho? Pode, pode. Meu sonho é ela ser assim, ó. É. Bonita, mas calada. Calada? Porque ela briga demais. Porque ela quer paz. Não, não. É porque você quer ganhar razão. É de noite desequilibrada. Não é de noite desequilibrada. Não é de noite desequilibrada, não. Não é de noite embaixo. Não sou trouxa de homem, não. Entendeu? Comigo tem que dançar junto. Não é mandar e ficar lá folgado, não. Tem homem que gosta de mandar mulher mesmo. Então, é folgado. Tem homem que gosta de mandar. É o machismo. Agora, o que ele tá falando é o seguinte. Ele não quer uma mulher amédia. Ele quer uma mulher mais tranquila, pelo que eu entendi. É isso? Sou tranquila até não pisar no meu calo. Sou super, sou uma pessoa simpática, uma pessoa doce, carinhosa, mas não pisa no meu calo. E ele é folgado? Você tem calo? Não, mas então. Você tem calo pra pisar? Com certeza. Com certeza, não. O Eliton, vai por ali, Eliton. Vai por ali, vai ali. Eliton, eu vou te contar. Eu sou obrigado a concordar. Mentiroso, mentiroso. Você tem que se... Mas é que ele grita, você grita muito com ele. Não, mas ele é folgado. É porque ele, ele quer ganhar a razão. Aquele tá quietinho. É claro, as câmeras estão pegando ele. É que ele é quietinho, né? Ele quer fazer o papel de um bom marido. Eu não posso falar nada. Ele fala que qualquer coisa que abre a minha boca, eu tô debatendo com ele. Mas ele gostou da... Não, mas ela pode ficar com ela à vontade. Eu também tenho capacidade de arrumar ela. Ele gostou, né, João? Ele gostou, né, João? Ele gostou, né, João? Que bicho por aqui. Ele gostou da vez! Ele gostou da vez! João, para lá, dá o mataleão, João. Não, não vai... Não, você não tem culpa. Não. Mas ela também é uma mulher bonita. Ele quer que tenha cachorro, né? Você ri, mas você vai chorar, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, só quero saber disso aí, viu? Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. O Cosme, pera aí. O Cosme, o Cosme Davino, o Cosme Davino, o Cosme Davino, o Cosme Davino? Mas é meu nome mesmo. O Cosme, eu falei Cosme Davino. É o Cosme e o Cícero. Cosme e o Safadão. É o seu, é o Cosme e o Safadão. É o seguinte, pera aí. Só quero ver essa safadeza que você tá fazendo isso aqui, rapaz. Não é papel de homem, não. Agora o filho é dele. Ele tá cuidando do filho da outra. Não, eu sou tranquila até... Mas então, mas... Ela quer homem e pai pra esse mulher, sabe? Porque é aproveitadora. É, mas ele tá falando o que você fala, mas os caras, olha lá. O homem também não para de brigar. É, ele também não. É aproveitadora essa mulher. Vai por aqui, vai por aqui.